Primeira moto, preciso pra percorrer 40km diários, percurso pra ele pegar a cidade, uns 8km de rodovia Qual moto comprar? Usada ou nova? 20 mil de orçamento Primeiro Wellington, eu não recomendo pra iniciantes pegar rodovia, você vai morrer, entendeu? Você vai pro inferno, e aí eu não vou nem tocar a música porque, poxa, primeiro dia do ano, não tem clima pra isso, né? Primeiro dia do ano a gente já vai botar logo, né? Não precisa, galera, vocês sabem disso, né? Não precisa Primeiro dia do ano, oh meu Deus Eu prometi a mim mesmo que eu não ia mais fazer esse bloco, meu Deus, Wellington Oh meu Deus Eu tentei Não consegui nem passar duas horas sem botar essa bosta Tô lascado, velho William, presta atenção, William, tem um recadinho pra você Você conhece o Mochila de Criança? Satangois O Mal Sujo Conhece? Satangois, Mochila de Criança, Mal Sujo, Bunda Suja, Maldito Ele vai te dar um recadinho quando você for pegar rodovia sem experiência Primeira moto Olha o recadinho Você só tem um recadinho… Essa é a resposta Você ainda não quer? experiência nenhuma e vai pegar oito quilômetros de rodovia moto é um veículo perigoso cara sem experiência eu não recomendo ninguém pega a rodovia vai amigo eu recomendo que você aprenda na cidade depois você pega a rodovia op moto não o recadinho recadinho do coração para quem vai te esperar lá na rodovia tá falando sério Wellington não é Wellington eu prometi a mim mesmo que eu não ia mais fazer isso eu vou começar dois mil e vinte e quatro não vou mais colocar o caminho mais rápido para o inferno não vou colocar o recadinho do satangôs para ninguém vou começar um ano né sem sem citar que já me disseram muitas vezes o tio chico não bota esse nome do caminhão não tá meu meu deus é o povo pede rapaz o povo insiste querer o Wellington Wellington não faz isso não eu tô falando aqui no tom de brincadeira mas é sério que a gente espera ele ó se você ficar esperando esperando se você quiser botar na rodovia você não tem experiência velho não vai não pegar oito quilômetros oito quilômetros de rodovia sem andar de moto aí ó entendeu amigo mas não se você tiver oportunidade só de ficar na cidade e aprender por um ano rodando na cidade depois de experiência você vai para rodovia mas agora pegar a primeira moto para rodovia não vai não vai morrer é sério eu não sou o melhor produtor de conteúdo para te instigar e estimular isso tá faz isso não compre um carro melhor a questão e ai meu deus eu juro que eu pensei assim velho não vou fazer mais acabou o é sério eu pensei assim ó não vou mais fazer o caminho mais rápido para o inferno 2024 2023 foi o último ano do caminho mais rápido e aí e aí e aí e aí e aí